do programa Educa Juntos no Paraná e outra promove alterações no programa de colégios cívicos militares no Estado. Por conta do feriado, todos os projetos só voltam a ser analisados pelos parlamentares em 21 de novembro, quando os deputados voltam ao trabalho. Também há expectativa de que o governo envie até a semana que vem o texto que trata da reforma administrativa. Além disso, os deputados devem aprovar antes do recesso de final de ano a lei orçamentária anual, que é a conhecida LOA. Por conta da quantidade de proposições tramitando, sendo algumas de extrema importância para o governo, possivelmente a Alep deve passar a adotar com mais frequência a realização de mais de uma sessão extraordinária por dia para dar conta do trabalho. Chega a ser até um paradoxo a gente falar de projeto enviado em regime de urgência com deputados tirando uma semaninha de folga. Se tivesse tanta urgência assim, será que os trabalhos não deveriam continuar não, Pedroso? Olha, escola, eles têm uma liberalidade que a maioria dos trabalhadores não tem. Ou seja, eles conseguem definir. Vamos adiantar algumas sessões, vamos empurrar outras ali para frente e a gente consegue dar uma esticada no nosso feriado. É claro que você tem várias justificativas oficiais, você tem um encontro que vai acontecer em Pós-Iguaçu, mas na prática eles conseguiram deliberar se estarão de fato trabalhando ou não. Agora, esse regime de urgência, escola, muitas vezes ele atende, é claro, para dar conta e uma vazão de uma série de pautas, mas ele também cumpre um papel de reduzir um pouco o espaço do debate. Porque muitas vezes desses assuntos que a gente acompanhou, às vezes o aumento de capital do SEASA, outras coisas, são temas menos polêmicos. Mas quando a gente começar a discutir de fato, por exemplo, a reforma administrativa, que deve culminar na criação de novas secretarias, na recriação de novas secretarias, na divisão de outros espaços, isso poderia assumir uma polêmica muito grande. Então, o interesse muitas vezes da própria Assembleia, do próprio governo, não é debater tão profundamente esses assuntos, mas tocar o barco adiante. Nesse momento, vale uma atenção redobrada, inclusive para a base do governo, para o próprio governo, para tomar um cuidado. Porque quando você começa a criar novos espaços para contemplar, talvez, essa grande frente que apoiou o Ratinho Rúnior, você tem que tomar um cuidado para não ter um cavalo de pau, escola. Muito do que o Ratinho fez no primeiro mandato, ele baseou na economia da máquina pública, no enxugamento, tentando otimizar a gestão. Ele não conseguiria manter isso justamente porque ele ampliou demais essa frente. Então, ele precisa contemplar esses partidos, esses aliados que estiveram com ele nessa eleição. Agora, se ele faz uma mudança muito radical e o governo vai para um outro lado, o projeto que foi aprovado nas urnas pode ser entendido como algo que foi abandonado e os eleitores podem se frustrar quanto a isso. É muito comum no Paraná, e eu falava hoje no Jornal da Manhã, sobre o que a gente chama às vezes de maldição do segundo governo. Nós tivemos problemas no segundo mandato do Lerner, tivemos problemas no segundo mandato do Requião, tivemos problemas no segundo mandato do Beto Richa. Então, vale uma atenção para aprender o time do Ratinho Júnior, vale olhar com lupa para quais foram os erros cometidos por esses outros governadores para evitar que isso aconteça, para que ele consiga, ele é um político jovem, um governador jovem, para que o legado, talvez, do que ele vem construindo, seja mantido. Mas agora, que as estruturas de governo devem aumentar, devem sim, e já tem muito deputado brigando, tanto por conta da eleição da mesa da Assembleia, a gente falava agora um pouco da eleição da mesa do Senado, da Câmara Federal, mas essa intensidade dos espaços na mesa da Assembleia, a disputa tem sido grande, e a disputa também por qual deputado pode ou não fazer parte do primeiro...